Bom, as previsões sobre esses desastres relacionados à crise do clima vêm se confirmando e esses desastres devem aumentar cada vez em um cenário diferente. Diante de todo esse cenário, qual que é o peso do meio ambiente nas discussões sobre economia hoje? Adriana, infelizmente a gente ainda vê pouco, uma preocupação ainda muito seminal, uma preocupação muito pequena com a pauta ambiental dentro da discussão de políticas econômicas. A gente ouve muito o governo falando de uma preocupação, isso não vem de hoje, outros governos também traziam essa preocupação, mas a gente não vê nada muito concreto que faça com que a gente acredite que temos um encaminhamento adequado para essa pauta ambiental. A gente não tem, por exemplo, dentro da reforma tributária nada muito significante, por exemplo, com relação ao meio ambiente. Enquanto a gente não atacar isso de fato de uma forma efetiva, infelizmente a gente vai continuar vendo situações como essas. O setor privado também tem responsabilidade nisso? Total. O setor privado é importante dentro dessa agenda porque ele faz com que o governo consiga fazer os investimentos adequados e ele também fazendo a sua parte. Não adianta nada o governo ter uma preocupação genuína com o meio ambiente se o setor privado, por sua vez, opera dentro daquelas margens que ele tem para eventualmente burlar uma regra, não ficar dentro dessa pauta e não investir nisso também. É importante que as empresas tragam essa pauta ESG, que é uma sigla que ficou tão conhecida, para dentro da sua própria gestão. Não dá para deixar só na mão do governo. A seca histórica na região norte do país tem feito Manaus ficar encoberta por uma nuvem de fumaça proveniente das queimadas na Amazônia. A falta de chuvas ainda baixou o nível dos rios, o que afeta diretamente a sobrevivência da população. A falta de chuvas ainda não está sendo permitido. A falta de chuvas ainda não são permitidos.